Oi gente, hoje a gente veio aqui abrir uma LOL série glitter falsa Porque ainda não chegou no Brasil, né gente? É, a LOL verdadeira glitter não chegou no Brasil E daí a gente veio abrir uma calça Mas quando chegar e vocês terem muitos likes nesse vídeo a gente vai trazer pra vocês Eu tô muito ansiosa pra abrir essa LOL E se a roupa dela for feia, a gente já tem a solução E daí a gente veio, a gente pegou essas bolinhas que a gente ainda não abriu pra colocar nelas, né Clara? E daí a gente vai ver se elas ficam melhor, se a roupa não combinar também, né gente? Essa roupa não for bonitinha, né? E gente, lembra também de ir lá no nosso Instagram, é hoje é dia de Marias E gente, se você for lá na nossa última foto e comentar Hashtag eu vim do Youtube, a gente vai seguir você Gente, até... Ah não, não A gente segue vocês e vocês seguem a gente Gente, até rimou É verdade, rimou Vocês seguem a gente e a gente segue vocês Rimou Mas como eu tô super ansiosa pra começar a abrir essas LOLs Se inscreva aqui no canal Clique no gostei Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá começar esse vídeo Vamos tirar a LOLs dessa caixinha E a gente já trouxe de novo a nossa amiga tesoura companheira Ai, Clara, essa caixinha é tão bonitinha, não é? Nossa 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 Hum, Clara Oi Acho que ela aqui é a minha, né? Mas vamos... Olha só, gente, a caixinha aqui bonitinha Vem um monte de LOLs, olha Um monte Eu amo essa caixinha Desculpa pelo barulho, gente É que tá passando o carro aqui Mas não tem problema não, né? É um carro aqui Aqui do lado, né? É, agora vamos começar abrindo a nossa LOL E gente, olha só o barulhinho que faz É estranho, né? É estranho Será que tem alguma coisa solta aqui? Vamos abrir pra descobrir? Gente Tão pra perceber que o super não tem buraquinho Ai, Clara, você me ajuda? Não tem buraquinho, gente Parece que é só um desenho Mas eu vou tentar com a tesoura, então Eu já consegui Aqui, ó, gente Desculpa se eu tá um pouquinho distraída É mais clarinho, ó Mudar de cor Cadê a peça, Clara? Primeiro feita aqui Vem o adesivo primeiro? Veio Ela pode cuspir, mudar de cor Chorar Ou fazer xixi Clara, você me ajuda aqui Ah, consegui Agora é só puxar o zíper Ai, ai Gente, aqui tem a embalagem Aqui, olha, gente Tem a Queen Bee Então pode ser que seja a Queen Bee Será que é? Eu rapeei o dente É rara É rara É dourada É Eu acho que a sua é a Queen Bee, Clara Acho que todas são douradas nessa série, né, gente? Que é glitter Olha aqui a pinta A minha é o adesivo Eu acho que quer Eu acho que quer ser vestido toque Me espera aqui, Clara Que eu tô ainda tentando abrir Quer chuta aí? Quero Eu te ajuto Oi? A cara já vai abrindo com a boca E, gente, olha que bonitinha Tem um desenho da Cosmic Queen Sai atento Agora conseguimos A gente tá abrindo aqui Será que é a Queen Bee, Clara? Não veio nada Ué, que estranho Deixa eu ver aqui Eu não veio nada Gente, olha só A minha pista é a mesma da da Clara Vestido, mas um pirulito Quem será que é? Então, gente Eu vou dar uma procuradinha aqui, tá? Será que não vem nada mesmo, Clara? Nada Ah, não tem problema, Clara Mas vamos continuar a pinta Olha, a minha bola é rara E eu acho que todas são raras, né? Gente, olha Parece que a bola vem meio laranja Dourado, ó Não sei que cor que é É a dourada transparente Não sei se vocês estão conseguindo ver Não tem nada aqui É, gente Também dá pra ver que aqui não tem nada O que que é, Clara? Também não tem nada aqui Nada? Que estranho, gente Parece que não vem nada Não tem nada na minha LOL Vê o lugar das roupinhas Deve ter alguma coisa É, gente Aqui não tem nada E aqui também não Agora vamos abrir o próximo zíper Que é a parte da roupinha E, gente, olha Não tem as roupinhas Um monte de roupinha da LOL que tinha Tem vários... Aquela... Esqueci o nome Mas tem assim, ó De... Ponto de interrogação, gente Esqueci Agora vamos ver o que que tem na roupinha E você tá onde, Clara? Na roupinha Vamos ver se vem alguma coisa Pelo menos na roupinha Veio, veio uma mamadeira Olha só, gente Mamadeira na roupa E veio sem saco Ai, é igual Aperitura Olha o que que veio Acho que é pra colocar água Ai, me taí, por favor Que engraçado Pulou as duas Nossa Será que dá pra encaixar de novo? Mas olha, gente Eu acho que aqui é pra colocar água mais fácil Eu acho que é pra encaixar mais, gente Pulou as duas Que engraçado Agora vamos abrir dentro Acho que dentro que vem tudo Gente, a Queen Bee É a Queen Bee Tiramos a Queen Bee Tiramos a Queen Bee Porque eu também Tirei Tirou a Queen Bee também? Eu tirei a Queen Bee, gente Eu também tirei Vem todos os acessórios juntos Olha, vem o sapato Vem a roupa Vem tudo junto Vamos abrir Deixa eu ver Aqui, gente É o guia do colecionador Tudo normal Não é nem estranho A Queen Bee Tem clíter no cabelo Ah, não Tá com clíter sim Ó, gente A mesma coisa, olha Do guia da série 1, ó Olha, gente O clíter Ah Ah, lá o feio tem cabeça Ai, coitadinha da Queen Bee Opa Puta, me ajuda E, gente, olha Tem que tomar muito cuidado com a tesoura E, gente Olha, a roupinha dela A roupinha dela é bonita Mas, mesmo assim A gente ainda vai abrir Aqueles acessórios Pra ver o que que é É porque eu não acho tão bonitinho assim Aqui abrimos E a Queen Bee também Pra mim veio também sem cabeça Aqui, encaixou Deixa eu colocar pra ficar mais Não tá encaixando Mamãe, encaixa pra mim, por favor Enquanto isso eu vou mostrar a roupinha e a sapatinha dela Olha, gente O sapatinho tá minha O sapatinho é uma botinha linda, né? Cadê o sapatinho da minha, Queen Bee? Vem junto com ela Gente, olha só Essa aqui é a Queen Bee, olha Que a gente tirou Olha Ela não vem com um furinho, gente Da Slow Falsa O bracinho dela é mais molinho, ó A cabecinha é mais molinho Um plástico muito fininho Aqui tem assim Explosões, ó É, caso você não saber usar, né? E o sapatinho dela é Parecido com o da Cosmic Queen Mas é uma botinha, olha Ué, feio, que é a tá série 1 Vem, cara Feio, olha O que é a tá série 1 E a gente tirou essa aqui Aqui, ó 1 Série 1 A gente tirou essa aqui, olha Nossa primeira Queen Bee A Queen Bee Eba Gente, a nossa primeira Queen Bee Nossa primeira Queen Bee tá fita Gente, é repetida mesmo, olha A roupa é igual, olha A mamadeira já foi igual Olha a roupinha que linda Mas mesmo assim, agora a gente vai liberar um espaço aqui, olha É, e eu não gostei muito da roupinha Então a gente vai ter que abrir, né? Agora, gente, a gente vai liberar um pouco de espaço aqui Porque tá cheio de lixo de Abrilol E daí a gente volta aqui com vocês É, a gente vai colocar aqui no chão e, ó A solução É Depois a gente, ó Agora a gente vai aqui catar os lixinhos E a gente vai arrumar Então só um pouquinho, hein? Então, gente, a gente mudou de ângulo Pra ficar um pouquinho melhor pra vocês, Feren É, pra ficar um pouquinho melhor E, gente, olha Aqui tem a Queen Bee E é a Queen Bee Que sorte, né? Aqui tem a Queen Bee E a gente tirou a Queen Bee E, gente, aqui, olha É da Big Low que a gente abriu, olha É, mas a roupinha não... Mas a Queen Bee não tem roupas tão bonitas É, que combina E daí a gente vai ser um calçado Eu gostei dela, mas eu não gostei muito da roupa E, gente, olha Eu perdi um sapatinho Mas depois a gente acha Olha que bonita É, ela é muito fofinha E, gente, aqui tem 10 surpresas Com roupinha, calçadinho, acessorinho E daí a gente vai arrumar ela E vamos ver se ela fica mais bonita, né? Porque, olha Eu gostei dela Eu achei ela até que bonita Mas a gente vai colocar outra roupinha É, e a bola é meio laranja Já deu pra perceber? É, meio laranjinha Vamos começar abrindo as bolinhas, Clara? Olha, gente A bolinha aqui, olha É bem pequenininha Olha que fofinha Ai, eu fiquei apaixonada por isso Qual você vai abrir, Clara? Eu vou abrir Eu vou abrir essa Vamos ver o que é 10, 10, 1 e... Uau, gente! Que glitter! Nossa, a Queen Bee vai ficar chique E eu tirei... Opa! Olha, comenta aqui nos comentários Se você gostou Olha só, gente Aqui veio o patins Super chique Olha aqui, gente É muito fofinho Comenta aqui embaixo Qual você preferiu O patins Ou a botinha Eu já vou colocar a patinha na Queen Bee Eu vou colocar o patins Pra ver como fica nela Nossa, a Queen Bee tá ficando chique Tá? Nossa Desculpa pelo barulho, gente Aqui tá passando um carro aqui Nossa, olha que Queen Bee mais chique E eu vou tirar a roupinha até ela Porque... Porque a gente... Não, vou deixar ela... É, melhor Agora, gente Eu vou abrir um dourado agora E você, Clara? Eu também Vou abrir o próximo Eu vou abrir esse Tô esperando a Clara ali Vixar a roupinha Pronto, foi Agora você vai abrir... Esse Esse, então vamos lá Potinha! Nossa, que chique Olha só, gente Um shortinho com pedrinhas Agora sim Que a Queen vai ficar chique E olha essa bota Transparente Nossa Ela fica chique Com ela Você achou outra botinha, Clara? Achei Ah, tá aí Agora vamos colocar a roupinha na Queen Bee Olha, gente Eu vou mostrar Eu vou ir vestindo Olha, gente Combina super, ó Veio esse aqui E essa botinha transparente Combinou super É, ó A botinha tá no meu dedinho Aqui, ó Olha como é bonitinha Eu amei Cheio de pedrinha Essa LOL vai ser chique E eu vou abrir Agora é esse Gente, lembra de compartilhar esse vídeo Porque é muito importante E se você compartilhar Comenta aqui embaixo Hashtag Eu compartilhei Que daí a gente vai ficar muito feliz Então vamos abrir 3, 2, 1 Espera aí, Clara Você já colocou na Queen Bee a sua coisinha? Eu não vou colocar Porque ela já tá com uma bota Eu ainda não vesti Deixa eu vestir 3, 2 Ah, eu te espero Olha só, gente Como a Queen Bee tá ficando bonitinha Com patinha e patinha Só falta uma parte de cima Pra ela É, eu vou abrir esse 6, 2, 1 Uau Gente, olha isso aqui Olha que linda É uma blusinha cheia de glitter Esse aqui é um colar Olha que lindo Muito fofinho Deixa eu vestir já na Queen Bee Agora sim ela vai ficar chique Nossa, tem glitter até no braço da Queen Bee Parece um colar de cristal É verdade É verdade, é muito lindinha Ai, gente Agora sim ela vai ficar Com um colar de cristal Uau Olha só que linda, gente Que ela ficou Eu amei esse visual dela E vocês? Comenta aqui embaixo Olha o que eu achei O que? Ah, um shortinho, Clara Eu acho que esse shortinho ia ir pra luz Gente, quando terminar Você comenta aqui embaixo Qual você preferiu A que eu criei Ou a que a Clara Que foi? Olha o pé Tá cheio de glitter Ela gostou Agora, gente Eu vou abrir esse aqui Nossa, gente Olha essa blusinha também É bem bonitinha Olha Vamos aprovar na Queen Bee? Deixa eu ver Ai, Clara Ai, que fofa Ela é muito fofinha Tem até uma jaquetinha Muito linda Mas acho que eu vou deixar pra outra logo Eu quero esse mesmo Esse? Eu quero esse Vamos ver o que que tem aqui Uma saia Cheia de glitter Olha só, gente O meu é uma blusinha Olha só Eles ficam combinados, ó Vinha roxa Eu acho que eu vou trocar e colocar a saia nela Eu acho mais bonitinho Gente, eu adorei esse sapatinho Eu também achei bem bonitinho No final do vídeo A gente vai lá guardar os acessórios das LOLs Lá na nossa caixinha Se vocês não viram o vídeo que a gente mostrou organizando A gente vai deixar um card aqui em cima, hein? Desculpa, eu tô meio te extraíta Quer que eu coloque pra você? Não, eu coloco E já coloquei Ela é muito linda, né, gente? Essa Queen Bee E a Queen Bee tá ficando mais bonita É verdade Eu preferi esse visual do que ela com essa roupinha E não tem mais, né, Clara? Acabou A gente vai... A gente adorou essas bolinhas E olha o que que pode fazer Pode trocar pra ficar que nem aquelas LOLs que a gente abriu da Big Law, olha Fica bem legal Deixa eu ver os sapatinhos Você acha que vai ser esse? Agora eu vou mostrar pro pessoal votar aqui embaixo quem eles preferiram A que eu criei, a que você Espera, eu só vou colocar um colarzinho nela É um colar pra dar um charme Um colar de cristal É Conseguiu colocar, Clara? Opa Tá meio difícil de colocar Gente, mais uma vez, desculpa pelo sol É que tá passando um carro aqui É, hoje muitos carros Eu sou tia dos carros É Olha, a minha Queen Bee E a Tatuta Qual você preferiu? A minha ou a da Clara? Comenta aqui embaixo qual você votou mais Ai, gente, eu amei ela Eu também amei Eu preferi ela assim do que... É, aquela roupinha normal dela, né, gente? Ela é muito linda E depois do vídeo a gente vai... Fica ligadinho aqui no canal Que a gente vai fazer um vídeo combinando os looks E daí vocês vão poder ver LOLs verdadeiras e LOLs falsas Com outros tipos de looks Não só LOLs falsas Eu já separei algumas roupinhas aqui, ó Que vem mais pra gente Não só ainda É, eu adorei gravar esse vídeo Então Lembra de compartilhar esse vídeo Porque é muito importante E vai lá no nosso Instagram também Que é Arroba hoje é dia de Marias Mas então Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo Uhul